Voltou para a equipe do Fúria, tem a chance, pode até bater direto, bateu o Razeiro, caixa! GOOOOOOOL! E é do Fúria e é dele, Jailson! Na batida cruzada justamente do número 7, Renato Jailson chegou, botou o pé na bola, abriu o placar aqui, chante, diga lá o que só você viu. É, um chutaço cruzado do Renato, aproveitou muito bem o Jailson, há 5 minutos do primeiro tempo, colocando o Fúria na frente agora, Fúria ou um Shakhtar navega a zero. E vamos agora de novo com a equipe do Fúria, já de novo, justamente com o Renato, ele tocou, olha aí o segundo gol, caixa! GOOOOOOOL! E é do Fúria e é dele, Renato! Sim, na primeira vez ele foi garçom, na segunda, matador, Xande, segundo gol do Fúria, primeiro gol do Renato, ampliado o placar, diga lá o que só você viu. Em um minutinho, um gol e uma assistência, é o Renato ampliando, agora é o segundo do Fúria, colocando o Fúria a 2, Shakhtar navega a zero. Pouquinho Xande que vem jogando o Baruf e bateu direto ali, o gol caixa! GOOOOOOOL! E é do Fúria e agora resta saber se é do Jailson que complementou ou se é do Baruf e que chutou e a bola já tinha entrado. O importante é que está 3x0 o Fúria. Quem está com a bola é o Fidelis, para, prende, olha, observa, lança lá na frente buscando o Jailson. Ele tocou de cabeça, a bola vai sobrando, a bola vai entrando devagarinho, vai entrando, CACHA! GOOOOOOOL! E é da equipe do Fúria, mais um, o primeiro dele, Daniel, tocou essa bola, a bola foi entrando caprichosamente e bem devagarinho. Xande, quarto, gol do Fúria, diga lá o que só você viu. É, ele deu um tatazinho, a bola foi entrando pelo alto, ele foi cantando, cantando, entra, entra, entrou, é o quarto do Fúria, aí o primeiro do Daniel, 4x0, vai vencendo o Fúria. Chegando com o central, tocou de lado, tem a chance, Gabriel, mais um toque agora para o Dani, ele driblou bem, CACHA! GOOOOOOOL! E é do Shakhtar, é do Dani, que golaço que fez o Dani, consciente, deu mais um drible, botou ali no canto direito do gol do goleiro Juliano, que nada pôde fazer, Xande Martins, diga lá o que só, você viu? É, o Dani estava aberto pela esquerda, puxou para o meio, o pezinho direito, colocou com consciência, agora com qualidade, fez o primeiro do Shakhtar navega e ainda saiu falando, vamos ter consciência, vamos correr atrás. Agora vem o central, vai tentar bater direto, o central bateu com força, CACHA! E é do Shakhtar, que golaço, que chute do central, Xande Martins, diga lá o que só, você viu? É, foi o que eu falei, ele bate muito bem na bola, a bola resbalou ali na zaga, enganou o goleirão, segundo do equipe do Shakhtar agora, vai vencendo o Fúria, 4x2. Choralt, diguinho, vai ser autorizado, o número 7 está autorizado, diguinho, agora vai partir para o Choralt, bateu, 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 CACHA! GOOOOOOOL! É do Shakhtar e é dele, diguinho, na confiança, bateu, o Juliano teve que sair, não deu conta o goleirão número 12, que é o Zeque, 4x3 esse jogo, pega o fogo na finalíssima e acabou, acaba a partida, Richard e Patrick, só deu tempo de fazer o gol, nem o Xande comentou, classificado a equipe do Fúria pelo placar de 4x3. Tchau, tchau, tchau!